Olá seja bem-vindo eu sou o Thiago você está no meu canal você adicionou um cartão no picpay quer excluir aquele cartão é muito simples no picpay você vai vir aqui na opção carteira clica sobre e logo aqui embaixo vai ter o nome do seu cartão que você quer excluir você segura o dedo sobre ele e vai aparecer a opção remover o cartão aí vai aparecer os números finais desse cartão clique em remover pronto você removeu o cartão do picpay é bem simples assim espero que tenha te ajudado valeu curta o vídeo se inscreva no canal e até a próxima E aí